Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por excelência. E nós nos encontramos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41 3221 6060 E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o côncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nosso Senhor, nos perigos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, o Rabone, que quer dizer mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles que se encontram sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles que estão passando por um estado de prostração, vamos juntos rezar, e levar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado, acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vedados, e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, nós somos chamados a contemplar Jesus, que aparece aos seus discípulos, desejando-lhes a paz. Enquanto ainda falavam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um fantasma, mas Ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que tem desdúvidas em vossos corações? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. O Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Neste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora, Rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada. Eis minhas mãos, eis os meus pés, diz o Senhor. Portanto, por aqueles que estão em tribulações, dificuldades, momentos de tormenta, de tempestades, Rezemos juntos mais, se você lembrar de alguém agora, ligue 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60 e deixe estes nomes com os nossos atendentes, nós rezaremos por eles. Juntos, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a cura de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, no quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora, somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancada as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, vê minhas mãos, põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé então disse, meu Senhor e meu Deus. Queridos filhos, nos coloquemos como Tomé, diante do Senhor das Santas Chagas, as Santas Chagas dolorosas e gloriosas, e vamos superar a nossa incredulidade. Rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja, que se afastaram da vida sacramental, por alguém que você quer pedir um volta para casa, por alguém que perdeu a fé. Mas também rezemos por nós, Senhor, aumentai a nossa fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a nossa fé. Nessa intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdade a nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, meu Jesus perdão e misericórdia 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 Deus me rei nos disposta, Santas Chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco. E somos chamados a contemplar Jesus, que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos, pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido povo de Deus, que alegria poder estar em oração. Na certeza de que Maria rezou conosco, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em oração diante de Jesus, presença real na Eucaristia, aqui, nessa capela do Santíssimo, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, para todo o Brasil. Quero lembrar a você que nós queremos continuar evangelizando. Você sabe, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, aqui, juntos em oração. Filhos, mande os seus pedidos de oração. E também, se você receber um testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague. Eu acredito nas Santas Chagas e me torno um associado para que essa devoção cresça. E também, deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novembra. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, manda o seu pedido, 0 operadora 41-321-6060. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço. Pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Estou dando esse testemunho de agradecimento pela minha aposentadoria, que para mim foi uma graça muito grande, porque eu não conseguia aposentar e eu não aguentava mais trabalhar por um problema que eu tenho no nervo da perna e do braço. Eu fiz todas as novenas que eu pude, que eu acompanho o padre Reginaldo, eu sou associada já há 12 anos, eu acompanho ele, então eu fui aprendendo, sabe? Faltou um papel na minha aposentadoria e eu não conseguia achar esse papel. E aí, eles pediram esse papel, ele falou, acha esse papel, porque é só com esse papel que a senhora vai conseguir. Aí eu peguei e pedi para Jesus da Santa Chaga. Aí eu achei o papel. Faltava dois dias para mim ir para a perícia, né? E eu consegui o papel e levei. A moça falou assim para mim, olha, está pronto. Eu falei, mas e aí o resultado? Ela falou, vai pelo e-mail. Aí eu não tinha e-mail, eu deixei o e-mail da minha filha. Quando foi às cinco e meia da tarde, minha filha me ligou. Ela falou, sua aposentadoria foi liberada. Aí eu dei um grito. Jesus da Santa Chaga. Coloquei meu joelho e eu estou aqui dando esse testemunho porque eu fiz um voto para Jesus. Eu falei, ajuda-me. Se o Senhor me ajudar e for derramada uma gota do teu sangue nos papéis da minha aposentadoria, o meu primeiro salário será levado lá para a doação das capelinhas. E hoje eu estou aqui para fazer a doação e para agradecer a Jesus das Santas Chagas pela minha aposentadoria. Obrigado, Jesus das Santas Chagas. Graça alcançada é graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quero atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A caridade constrói. Constrói um mundo novo. Viver a caridade é reconhecer o Cristo no rosto do próximo. É abraçar a todos os que precisam de acolhida, saúde, educação, oportunidades de uma vida melhor. Mais de 30 instituições conhecem o significado da caridade por meio dos gestos concretos da obra evangelizar. Porque, como disse São João Paulo II, o amor cristão não é simplesmente um ato de caridade, mas um encontro com o próprio Cristo na pessoa do pobre. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.